Há aproximadamente nove anos o mundo testemunhou aquilo que viria a ser conhecido como a Primavera Árabe onde diversos povos de vários países ali da região decidiram se manifestar contra seus governos tendo em razão o nível de desemprego, corrupção e também de repressão política Cada país ali teve a sua consequência, mais precisamente a Síria acabou mergulhando em uma guerra civil já que o presidente Bashar al-Assad decidiu levar uma resposta extremamente violenta contra a sua população o que acabou resultando na morte de diversos manifestantes Essa instabilidade política na região acabou favorecendo o surgimento de diversos grupos não só aqueles iniciais que queriam depor o presidente, mas diversos grupos que queriam assumir o controle da região inclusive abriu espaço para o ISIS que se transformou no Estado Islâmico que em determinado momento, gente, quase que dominou a Síria inteira, boa parte do Iraque e tal No meio de todo esse conflito você tem a população ali que está fazendo de tudo para sobreviver em meio ao caos e destruição Por mais que o Estado Islâmico tenha regredido bastante você ainda tem uma situação em que o governo continua atuando contra a sua população em que alguns grupos rebeldes e alguns grupos separatistas continuam atuando também ou seja, algumas pessoas foram expulsas de suas casas e não tem a quem recorrer É nesse contexto que o documentário The Cave se passa, ali numa cidade sitiada de Gouta ao lado de Damasco, sede do governo de Bashar al-Assad onde uma equipe de médicos e médicas lideradas pela doutora Amani tenta ajudar a população que foi abandonada ali Eles encontraram uma forma de tentar lidar com os bombardeios ali no hospital construindo um túnel e é por isso que o documentário se chama The Cave É um documentário, gente, que vai falar sobre honra, coragem e senso de dever não só da história dessa médica e sua equipe que estavam dispostos a estar ali naquela zona de conflito sem apoio nenhum, sofrendo uma série de ataques que violam os direitos humanos inclusive por diversas vezes você vê eles falando dos caças russos que lançam bombas ali no hospital Pra quem não sabe, quando você vai ter uma guerra, você tem certos códigos de conduta pra humanidade e dentre esses códigos de conduta está que você não atacará hospitais, escolas, etc Só que infelizmente nós temos aí casos gritantes de violação dos direitos humanos e principalmente ali em Gouta, acho que por volta de 2013 inclusive teve um ataque químico que matou centenas de pessoas, dentre elas crianças Na contabilização ali dos Estados Unidos você chega ao número de mais de mil Então não saberemos nunca exatamente quantas pessoas foram que sofreram com esse ataque De qualquer forma, a população ali em Gouta sofre com toda a situação de destruição sofre com alguns grupos rebeldes e sofre com ataques do próprio governo Portanto fazer esse documentário não é só para explorar a coragem e a honra dessa médica e da equipe dela como também quem estava disposto a se propor a fazer isso, a gravar e documentar tudo isso Feras Fait é o diretor responsável por tudo isso, a produção é da National Geographic cujo documentário já foi lançado ontem às 9 horas da noite E você teve inclusive membros da equipe que ficaram feridos, se eu não me engano um ou outro morreu também Então para você ver que é um tipo de documentário que lê inteiro sobre coragem e senso de dever E é por isso que eu fico indignada em ver que não tem mais gente falando sobre ele É um documentário extremamente impactante, ele mostra o dia a dia daqueles médicos ali naqueles túneis E é óbvio que em determinados momentos você vai ter cenas de pessoas gravemente feridas ou até mesmo mortas ali, então realmente ele gera um grande impacto para quem é mais sensível para ver esse tipo de coisa, eu não recomendo tanto É um documentário extremamente pesado E eu acho que justamente uma das genialidades dele Genialidades em cima desse documentário é a forma como ele é gravado e os contrastes que ele apresenta Por exemplo, você já começa com silêncio e com uma imagem da cidade Super silêncio sim, só que não é aquele silêncio de paz É um silêncio que te deixa um pouco apreensivo Mas está muito silêncio e de repente as bombas começam a cair, aquela barulhada e tal Então ao longo do filme você percebe que os momentos de silêncio eles antecedem momentos de ataque Então nunca é algo que te traz paz, é sempre algo que te traz uma apreensão Tipo acalmaria antes da tempestade, algo nesse estilo aí Inclusive eu vi uma entrevista do diretor mencionando que as filmagens Obviamente o governo sírio não deu apoio nenhum E que algumas filmagens foram feitas clandestinamente E eles tiveram muita dificuldade de transferir o que eles estavam documentando Para pessoas de fora ali da região Porque as mensagens e a captação de vídeo, essas coisas estavam sendo interceptadas Por aliados do governo, nesse caso talvez os russos, acredita-se que foi isso Então é um documentário que vai contra tudo, contra todos, gente É aquela situação de você estar no meio do conflito, você não tem lado Você é vítima, você está no meio daquilo tudo Você não está lutando com arma nenhuma, de lado nenhum E você está no meio desse fogo cruzado E aí você tem cenas assim da cidade cujos prédios são apenas cascas E tem alguns momentos ali, algumas imagens que você vê Que aquele lugar poderia ter sido muito legal, muito bonito antes de tudo aquilo E hoje ele é só um fantasma daquilo que ele já foi É só uma casca daquilo que já foi a casa de alguém Que já abrigou a família de alguém Que teve que ir embora, que teve que fugir ou que foi morto ali E ainda mais, no meio disso tudo, no meio dessa coragem da doutora Amani Ela ainda tem que lidar com questionamentos da sua capacidade de liderança Da sua capacidade como médica por ser mulher Único e exclusivamente por ser mulher E é muito interessante que naquele ambiente ali Quem acabou levantando, liderando tudo, organizando aquelas coisas Foram as médicas Com a ajuda também de médico, cirurgião e tal Mas as médicas assumiram uma posição de liderança ali Que não é extremamente comum ali naquela cultura Inclusive em determinados momentos A própria doutora Amani, ela questiona Levanta essa questão de alguns homens utilizarem das Sagradas Escrituras Para se beneficiar, né Para beneficiar uma certa posição de poder ali na visão dela De negar a mulher só a cuidar da casa Enquanto eles que fazem as coisas É muito interessante você ver isso Que ela está fazendo um trabalho muito incrível E ainda assim ela está sendo questionada Tipo, era melhor não ter ela lá do que ter uma mulher fazendo É muito chocante Você ver o cara reclamando Dá a impressão que era melhor não ter ninguém Deixar todo mundo morrer mesmo Do que você ter a mulher fazendo alguma coisa ali Sabe? Nossa, é uma coisa que não bate Por isso que eu digo Eu fico muito triste de ver que está todo mundo falando de outras coisas Está todo mundo falando, por exemplo, de democracia em vertigem Que eu assisti Que é bonito Tecnicamente bonito e tal Mas está todo mundo falando desse documentário aí Sendo que The Cave é uma história Que vai transcender esse recorte histórico aqui Que a gente está The Cave vai falar Vai poder conversar com uma pessoa lá na antiguidade Uma pessoa na Idade Média Uma pessoa agora e uma pessoa no futuro Porque senso de honra, dever e coragem São coisas, são valores humanos ali Que estão ao longo da nossa história Da nossa evolução Que falta Que está faltando hoje A gente falar desse tipo de coisa E é por isso que o meu voto Meu voto super valioso Muito relevante Todo mundo na academia do Oscar vai ouvir Meu voto vai para The Cave Gente, é realmente Tão impactante Mas tão impactante Corta tanto o coração Que eu fui no screening que teve lá na Fox A National Geographic Grupo Disney, Fox, etc Cheguei lá na sede da Fox Assistiu o documentário Inclusive a gente teve até uma ambientação ali Realizada por um professor Que mostrou pra gente a evolução do conflito Um mapa, né Da evolução do conflito Inclusive o que chamou muita atenção Foi a atuação do Estado Islâmico Que começou como um pontinho desse tamanho De repente ele ocupou quase que o mapa inteiro Foi assustador de ver isso E depois você vê a regressão e tal Mas você vê ali como que funciona A atuação dos curdos Você tem ali o grupo rebelde X O grupo rebelde Y Não sei o que, democrático E aí o Bachar Al-Assad ali Em Damasco e tal Ele deu pra gente um pouco desse contexto Pra gente entender o que tava acontecendo Enfim, a gente assistiu o documentário E ao final eu lembro que Saindo da sala Eles estavam entregando alguns docinhos Que foram feitos por refugiados, né Pessoas que vieram pro Brasil Fugindo desse conflito e tal E eu peguei o docinho Eu acho que eu nem agradeci A pessoa que me deu Eu acho que eu fiquei olhando pro docinho E aí a menina falou Olha, ainda tem um café ali Se você quiser Eu acho que eu fiquei olhando pra cara dela O outro cara olhou pra mim Me falou alguma coisa Eu simplesmente Peguei o elevador e desci Porque eu tava digerindo Tudo aquilo que eu tinha visto ali ainda, tá? E é justamente por isso Por ser um documentário extremamente corajoso Impactante Que transcende só um pequeno recorte De uma visão política ou não, sabe? É a meu voto A minha torcida Vai pra The Cave Documentário incrível Parabéns Feras, Faid Parabéns Parabéns Doutora Mani E a sua equipe também Parabéns Por mostrar Que o ser humano Por trazer esse contraste Do pior do ser humano Com o melhor do ser humano Ali, né Parabéns Parabéns Fica o meu recado aqui Se vocês assistiram The Cave Que já tá disponível Na grade ali Da National Geographic Brasil Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Deixem aí Informações Sobre a guerra na Síria Se vocês quiserem Me corrigem Reijam em algum fato Alguma coisa assim Que eu falei errado aqui Tá bom? Fico por aqui Beijos Tchau